E agora vamos a mais um capítulo de O Impostor. Pode rodar, vamos lá! Diretamente do litoral norte paulista, prédio Tabatinga, eu, Impostor, estou de volta para mais uma aventura. O casamento do jogador de futebol ganho. Pra me ajudar nessa missão, a gente, Delares... Delares, você tem tudo a ver com essa matéria, porque você é um cara que é bem fã do Ganso, né? Sou fã de São Paulo e é um jogador que eu gosto muito do São Paulo. Inclusive, você já entrou no Morumbi e deu um beijo no Ganso. Foi na final da Sul-Americana contra o Chigas, acabou o jogo, a emoção invadiu o campo, aí ele estava dando entrevista para a Globo, catei e deu um beijo. Pra ajudar também a gente nessa missão, a gostosíssima Ana Paula Leme. Pode explicar o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para tomar um sol e despistar as seguranças. Você vai fazer uma operação junto aqui para tentar invadir o casamento do Ganso. Você acha que você consegue chegar perto e dar um beijo no Ganso para desejar boa sorte nessa nova etapa da vida dele? Ah, pelo esquema dessa missão, eu acho que sim. Está no ar a operação Afoga o Ganso. A gente está com uma outra câmera na porta, o Christian Piore, a Carol Dias, vem da movimentação, tem muita segurança. Segurança, está lotado lá dentro. O povo está chique ou está brega lá dentro? A noiva está rica? Vamos parar com essa formação de quadrilha e vamos entrar no casamento, que a noiva está atrasada? Mas estão em pegar o ônibus, o terminal. O povo vem de caravana. Tinha que ter um carrinho de golfe para trazer essa gente. Porque essa festa tem de tudo, né? Tem ganso, tem patro, viado, galinha. Como que uma mulher alta dessa é casada com um moço baixo desse? A metade da laranja. Ela também. Você acha, assim, que esse casamento vai durar mais do que o do Ronaldinho e do que o do Pato? Até amanhã me falaram. Você está preparada para comer algo de diferente no casamento? O que é um risoto? Não sei. Sabe quando a sua mulher que papa o arroz? Jogam as coisas, aí eles são risoto. Ah, é risoto? Tem todo dia em casa. Você é convidada do casamento? Você está numa. Será que não tem chance de a gente entrar escondido no seu carro? Tem que entrar pela praia, é mais fácil. Vamos ver como é que o impostor está se saindo. Está tipo assim, 007, missão impossível. Tem muita segurança aí, gente. Está muito difícil de entrar, mas nada é impossível para o pânico. Imagens tipo assim, Hollywood. Vou fazer um reconhecimento da região. A gente está bem mais cedo agora. Olha o naipe das casas que tem ao redor, aqui do hotel, onde vai ser o casamento. E ali, brother, já começou a montagem para o casamento. Dá para ver algumas luzes. O que você sabe da festa? São mais de 150 convidados. Neymar, namorada dele, a dona Marquezine vai estar também. O papo vai estar lá também. Você foi convidado? Não, nem a pau. O Ganso não chamou para ser madrinha? Não. Então a gente não está convidado. A gente vai tentar uma insanidade mesmo. É mergulhar, cair na praia e ficar dentro do casamento. Olha o que nós temos aqui, ó. Um sapato. Nós temos a toalha para você secar rapidamente. E isso é o mais importante. É um celular com uma capinha à prova d'água. Nós temos aqui um mergulhador que conhece toda a região. Ele que vai auxiliar o telare para cair exatamente no ponto certo da praia, entendeu? Aí você traz a mochila de volta, beleza? Dá para ele cair na praia exatamente no lugar do casamento? Dá para cair, beleza? Boa sorte, cara. Não vacila. Vai rápido lá, entendeu? Que insano isso que nós estamos fazendo nesse momento. O telare já está embaixo d'água. Agora nessa parte quem assume é o nosso cinegrafista, mergulhador. Vai nadar uns 500 metros, cara. É uma coisa muito imbecil que a gente está fazendo. E esse é o nosso migué para os seguranças não perceberem a ação do impostor. A segurança na porta já está avisando que a gente está aqui. Vamos sair daqui. Fica aí, fica aí tomando sol, Ana. Abaixa aí, sai daí, japonês. Vamos embora, vamos vazar. É bom que a gente chama atenção para o barco, que eles não têm a menor noção que o telare já está infiltrado dentro do casamento do Paulo Henrique Gomes. É isso aí. Eu já estou na praia. Agora é hora de colocar o sapato e ir para a segunda parte da missão. Vamos lá. Missão afogando o ganso. Vou ser o mais breve possível, porque a bateria do celular está pela metade. Então é isso aí. Ó a bolsa, a bolsa, a bolsa. O Delare está dentro, ele conseguiu chegar com a bolsa. Sensacional. Bom, a primeira parte está certa. O Delare está dentro do casamento. Vamos ver se ele consegue chegar perto do ganso, dar o beijo e completar a missão. Na porta já temos Christian Pior e... Carol Dias. Vem cá, e você acha que esse casamento, assim, o do Pátio custou um milhão, o do Ronaldinho custou dois e trezentos. Você acha que esse custou mais ou menos quanto? Ah, eu acho que próximo do um milhão mesmo. Ai, pobre, então. Quanto custou em média, assim, o terno do noivo? Uns quinze mil cada um. Está bom ou não? Você teve coragem de cobrar dele? Você não fez fiado? Você acha que ela fez, assim, um bom negócio em casar com esse rapaz? Ela não precisa de bom negócio, ela precisa de amor. E de cartão de crédito, também que faz bem. Ah, lógico, tudo faz bem. Você acha, assim, que ela casou assim pela beleza ou pelo caráter do ganso? Pelo caráter do ganso. Pelo cara ter carro, cara ter helicóptero. Será que o impostor, lá dentro, está conseguindo ver algo que a gente aqui fora não consegue? Aquilo consegue, né? Tem pacto ali com o cotinhoso. É com você, impostor. Bom, começar uma movimentação agora dos convidados. Olha lá, possivelmente o Neymar já chegou de helicóptero. São mais de duzentos convidados. A gente no mar e o Delare, infiltrados. Então é o seguinte, eu já estou dentro do condomínio, agora eu vou tentar entrar na festa e pegar a imagem do casamento, para depois conseguir terminar a missão, que é abraçar e beijar o ganso. Vou ver se eu consigo. Bom, chegou nosso limite agora com o barco, olha a quantidade de boias que tem. É exatamente nesse lugar que a gente vai ficar parado com a Ana Paula Leme lá na frente para chamar a atenção dos seguranços. Neymar, olha o Neymar, olha o Neymar. Pegamos o Neymar. Aqui, olha. Olha que legal. O Neymar é um dos padrinhos, está lá. Aham, é de cinza. Olha o de cinza o Neymar, com a Bruna Marquezine. Não, é uma loira. Uma loira. Ué. Neymar, daqui a pouco em Barcelona, mas agora no casamento do Ganso. Olha o pato. Não, não. O pato na água ali, olha. Vocês não viram. Olha lá, todos os padrinhos agora. O último da esquerda, o Neymar. Segura a câmera. O japonês passando mal aqui, quase gorfando. A gente está quatro horas num barco, balançando. O japonês passando mal, coitado. Olha o Ganso. Olha o Ganso. O japonês está pegando. Olha o Ganso. Agora, nesse momento, o Paulo Henrique Ganso. Tem imagens exclusivas, a gente aqui no barco. O casamento do Ganso, aqui no Pânico da Rede Bandeirantes. Olha que legal, cara. É emocionante o casamento do Ganso, aqui no Pânico da Rede Bandeirantes. Você acompanhando tudo com exclusividade, aqui no Comando do Impostor. Vai, ó, falou com o Neymar. Abraçou o Neymar agora. O Neymar que é o padrinho, parceiro dele, desde a época do Santos. Dois grandes amigos. Muito emocionante, cara. Olha a noiva. Agora o grande momento. Olha a noiva chegando. Ela batendo foto no Ganso. De frente pra gente. Olha o noivo chegando com a noiva. Olha o Neymar ali, olha, comendo um bombom. O Neymar já mudou o cabelo de novo. Variou o dente do laser, agora vai pra Europa. Neymar, e a Bruna não trouxe? Não trouxe doce em festa, né? Não, ela teve um trabalho. E entrou com a ex, não vai ficar brava, não? Não, não, a gente tem uma amizade muito grande, você sabe muito bem disso. E agora vai morar na Europa, né? Tá feliz da vida. E a Bruna, como é que fica agora o namoro? É uma coisa pessoal. Pega o avião e vai, uai. Aumentou os valores, eu li, fiquei feliz. Divide um pouco a gente. Tô muito feliz. Foi uma decisão familiar e nem também. O que você deu como padrinho pra ele? Até agora mesmo, pra falar a verdade, só um abraço nos dois, mas eu vou dar o presente aí. Ai, que pau duro, nem bastante tempo. Até assessora. Que porreria, não. Paulo Henrique é meu irmão, não pode ser assessora, tem que ser o mesmo, tem que comprar. Neymar, é verdade que você vai na lua de mel com o Ganso? Tá de sacanagem. Ah, não sei, vocês sempre tão juntos, eu achei que você podia ir também. Aí você pegou pesado, só você mandou mal. Podia fazer companhia, brincar de gol a gol. Não, você foi maldosa. E esse terra, não sei o que eu gostei, eu soube medida, meio coroinha de luxo, eu gostei. O que você me dá? Você me dá o colete de presente? Queria uma peça só pra me trazer um dinheiro, uma boa sorte. Cueca do ouvido, mostra. Deixa eu ver a cor da cueca. Ai, Neymar, é branca? Você tem vergonha, não, de mostrar cueca pra mim? Sim, não. O que é mais difícil pra você? Treinar todo dia ou toda hora olhar uma notícia sua, assim, no site, você fala assim, meu, isso é mentira, eles estão inventando mais uma. Essas notícias mentirosas aí que inventam, acho que é mais difícil. E enche o saco toda hora e vem pra uma namorada nova, né? Não, eu sou doizada. Tá no estilo, tá bom? Parece que você tá indo pra missa, mas gostei da roupa, tá legal. Ô, Ganso, e hoje vai marcar o gol? Depois da festa ali, tem que marcar dois golaços. E que casamento é esse que não tem lua de mel, já vai trabalhar amanhã? Como é que é isso? Eu vou trabalhar, mas em junho eu tenho lua de mel. Quanto você gastou nesse casamento que a gente ficou sabendo que foi caro o negócio? Não, não foi não, foi baratinho. Seu gerente vai chegar pra você na segunda-feira e falar assim, O que é que você fez aqui? Ela já tá aí brigando já com a gente. O Juana é brava, ela tá de braço cruzado, parece que tá esperando o ônibus. Vamos, Pen. O Penha Lapa vai passar. Vem, Jojo. Jojo, só uma pergunta. O vestido é seu ou devolve amanhã pra loja? Apagou o vestido. Bom, eu não sei quanto ao impostor, mas nós conseguimos falar com o Ganso e até com o Neymar. Toca aqui. Fui. Doce no bom. Galera. Tchau. Tchau. Delari, Delari. Missão cumprida, mano. Tá aí, garoto. Vai, passa, passa, passa. Missão cumprida. Missão cumprida, Delari. Boa hora, valeu. Até a próxima. Essa é a versão, versão do beijoqueiro 2013. Delari impostor. Delari. Parabéns, Ganso, que festa bacana. Parabéns. Parabéns aos noivos, muita felicidade. Brasil. Muita alegria. Muita alegria. Muita alegria.